Você nem tem chance, Naruto. Desista! Ha! Você se acha mesmo, né Sasuke? Te dou uma que você vai parar lá na lua! O que aconteceria se Mongo e Drongo, bebês, conhecessem Naruto? Oi! Cansei, Mongo. Mas é um peguiça véia mesmo. Desculpa, Mongo. O que vocês estão fazendo aqui? Tomate! O quê? Não liguem! O Tongo é Tongo! Ei! Você, saia daí! Está fazendo outro sofrer. Aduide! Sofrer! O quê? Ele gosta de sofrer. Ele tem saudades do papai dele. E o que isso tem a ver? Papai dele só batia no coitado. Papai! Eu não fujo mais das chineladas. Papai, volte! Tadinho! Mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente saiu pra comprar pão. Ah! E se perderam? Crianças não deviam ir muito longe. Mas é nascente de casa! Aduide! Festa! 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 Aquele dele é Dongo! Eu sou o Drongo! Oi! Eu sou o Naruto! Eu sou o Mongo! Parece mesmo! Ei! E aquele ali é o Sasuke! Prazer em conhecer! Apanhou! Drongo! Tongo! Ganhei! Ganhei! Cadê aquela peste? Calma Sasuke! Calma! São crianças! Não quero saber! Ninguém me humilha assim! Tá aqui! Tá aqui! Tongo! Drongo! Já sei! Ei, Naruto! Isso não vale! Estou protegendo as crianças, Sasuke! Um bumbum! Tongo! Não! Ei! Aduide! Estou ganhando! Tongo! Tongo! Me deixa pegar ele, Naruto! Não, Sasuke! Errado! Bumbum! Tongo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri